E logo mais às 23 horas e 59 minutos termina o prazo de inscrição para o programa Universidade para Todos, o ProUni. O repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Quantas pessoas já se inscreveram? Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Olha, de acordo com o último balanço divulgado por volta do meio-dia, mais de 1 milhão 425 mil estudantes se inscreveram para as 203 mil bolsas oferecidas nesta edição do ProUni. O número de inscrições passou dos 2 milhões 760 mil, isso porque cada estudante pode indicar até duas opções de curso. O ProUni, Programa Universidade para Todos, oferece bolsas de estudo para estudantes de baixa renda em instituições de ensino superior. Desde que o programa foi criado, em 2005, já foram oferecidas mais de 1 milhão e 700 mil bolsas. Este ano, são quase 31 mil cursos à disposição dos estudantes que fizeram a última prova do Enem, o Enem de 2015, que tiveram nesta prova média de pelo menos 450 pontos e que não tiraram zero na redação. As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço siteprouni.mec.gov.br. Obrigada pelas informações, Carandina. Boa noite.